Questão número 5, falando agora sobre sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Ordem de prevalência é qual prevalece sobre a outra. Se lembram? Vem comigo na tela. Na letra A diz que as ordens do agente prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Vocês concordam com isso? Eu acredito que sim, mas vamos ler as outras. Na letra B diz que a sinalização semafórica prevalece sobre as ordens do agente. Não concordo. Essa letra B está fora. A letra C. As placas de regulamentação sobre os demais sinais. Também não concordo. E a letra D. Todas as alternativas são verdadeiras? Não são, né? Nós achamos ali duas que não são verdadeiras. Será que a resposta é a letra A mesmo? Vamos ver. Exatamente. Letra A. Essa você acertou, né?